Que bom que chegaram. O prisioneiro está muito fraco. Ele insiste em falar com Mara. Desculpa, Josué. Mas eu não sei o que esse homem pode querer falar comigo. Todos nós achamos estranho, Mara. Mas é isso que ele deseja. Macau. Macau. Aqui está a senhora Mara. Obrigado por ter vindo. Preciso dizer uma coisa muito séria, senhora. Vai frente, Macau. Pode dizer? Não. Tem que ser em particular. Que história é essa? O que um servo de Bionita quer falar em particular com minha mulher? Isso não está certo, Josué. Tenha calma, Yodi. O melhor que temos a fazer é deixar que ele fale. Quem sabe ele não diz algo que nos interessa, Mara. Sim, Yodi. É melhor deixarmos ele falar o que quer de uma vez. Vamos, vamos. Vamos esperar lá fora. Vamos. Seus, gente. Eu quero ajudar a Josué a entender o que está acontecendo. Muito bem. Eu também estou ansioso para entender. Vamos. 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 Você ficou maluco. Você não podia ter me chamado até aqui. Eles vão acabar desconfiando de mim. Eles não vão precisar desconfiar. Eu vou contar que você me ajudou no rápido. Pode fazer isso. A menos que você prometa me ajudar a fugir daqui. Você enlouqueceu, Macau. Só pode ser. A loucura é ficar aqui. Você tem que me ajudar a fugir. Eu sei muito bem que a pena para a coisa que eu fiz é a morte por apetrejamento. Você não pode permitir isso, Mara. Tem que me ajudar. Essa é uma morte terrível demais. Tem razão, Macau. Eu sou forçada a concordar que você não merece uma morte tão cruel. Mas como eu sou muito bondosa, eu vou te dar a chance de ter uma morte menos terrível. Agora eu vou te dar a chance de ter uma morte. Eu fiz isso, Mara. Eu estou escondendo. Eu vou te dar a chance de desistir. Eu vou te dar a chance de derrubar essa morte. Vou te dar a chance de desistir. Por favor, Amor. Oект. Amor! Amor! Socorro! Socorro! Josué, aiude! Ele não estava respirando! Jezana, Jezana, ajude aqui! O que houve? Não esqueça! Deixa eu ver! Pode parar, Jezana! Pode parar! Ele se foi! O Cal não existiu! Ele morreu! Ele está mesmo morto, Darda! O homem já não respira! Lamento, Josué! O que foi que ele te disse antes de morrer, Mara? A Cal pediu perdão pelo seu pecado. Ele disse estar muito envergonhado do que ele fez. Pedir perdão pra você por quê? Eu lhe dei um grande exemplo de fé. Durante o tempo em que ele serviu a nossa tenda. Mas que exemplo de fé foi esse? Eu falei muito sobre o nosso Deus. Sobre ele se afastar dessas crenças erradas, dessa idolatria. Vocês sabem o quanto a fé é importante pra mim. Pelo visto, Mara. O seu exemplo não adiantou muito. A Cal, Mara, quase sacrificou um inocente. E não pode existir ato mais vil do que esse. Foi o hábito, Josué. Os muitos anos que passou cultuando aqueles deuses cananeus. Eu fiz de tudo para lhe ensinar sobre o nosso Deus e suas leis. Mas, pelo visto, ele não quis aprender. Eu sempre fui a primeira a dizer que não se confia nos cananeus. Nós não devíamos ter aceitado os gibionitas aqui em Gilgal. Está aí a prova. O erro de um homem não é responsabilidade do seu povo, Mara. Existem muitos estrangeiros que abraçam a nossa fé. E o que mais ele lhe disse, Mara? Nós sabemos que a Cal não agiu sozinho. Não resta dúvidas de que a Cal contou com o apoio de um cúmplice pra tirar o bebê da tenda de Raab. O que mais ele lhe disse? Isso mesmo, Caleb. Um cúmplice. A última coisa que a Cal falou antes de morrer é que... é que alguém o havia ajudado com o seu crime. Então fale, Mara. Fale logo. Quem é esse alguém? Fale! Um gibionita. Um tal de... Bogotá. Iru. Chame outro soldado e vá atrás de Bogotá. Que ele seja trazido à minha presença imediatamente. Agora mesmo, senhor Fé. Fale logo. Fale logo.